Miriam Badoxa E alcanço a tafla O pôr e fala que eu vou crer Os atitudes têm que mudar Se não, vou quitar perdem Acredita, eu não mudei Eu sei bem quem eu sou Mesmo assim eu já mudei Desde que o nosso amor chegou Para com isso Para, meu amor Para com isso Para, por favor Para com isso Cabo inventa, não, não Crer para com isso Mas nunca te consegui Para com isso Para com isso Muito estressada, tem lá mais calma Para com isso Daqui a nada Vais-me dizer que é feitiço Cabo bem Desconfiar e intuição De um mudei E a coraçom se a ta mostra Magia, butene, outro alguém Esse é pra sentimento Não é o mais correto Por isso eu acabo inventa, não Assim não vai dar certo Quero ser pretexto Para discutir em vão Então por que? E se eu te disser que eu não consigo Já te disse pra deixar dessas coisas comigo Eu não consigo Para com isso Para com isso Para com isso Para com isso Acabou, inventa nada Crer para com isso Mas em casa consegui Para com isso Tenha sexto sentido Para com isso Tá tenta, mas que até já Para com isso Para do meu amor Para com isso Para por favor Para com isso Acabou, inventa nada Crer para com isso Mas em casa consegui Para com isso No, no Para com isso Tá tenta, mas que até já Tá tenta, mas que até já